Oi amores, como já preparamos nas aulas passadas, a modelagem base da blusa frente, a modelagem costa e a manga e também já aprendemos como colocar a pence na parte frente, tanto na lateral como na cintura e também aprendemos como cortar utilizando esse molde que fizemos e agora eu vou mostrar pra vocês como fechar a pence, tanto do meu molde, tanto com o molde da Max Moldes então vamos lá Aí ó, a pence, esse lado tá feito e esse aqui não, olha aqui como é que fica e do lado de cá do avesso vai ficar assim, assim Essa de cá eu dei uma certa entradinha aqui, então tem que sair bem reta, você não precisa preocupar se do lado de cá saiu na marcação que você tinha feito Se essa distância daqui ó, do centro pra cá, der a largura que você deixou da pence, que no caso é metade aqui, um e meio e um e meio pra cá então vai ficar tudo ok, não tem problema Só pra gente testarmos aqui Aí eu vou fazer desse lado também Então pra fechar a pence, o dia que tá aqui ó, eu vou dobrar nessa linha central aqui Aí eu vou ter que fazer uma costura que dê a distância da central um e um e meio Então eu dobro assim e vou parar, finalizar aqui Eu sempre gosto de começar de baixo pra cima Aí eu vou fazer essa linha, ela reta Tá? Se quiser passar a régua aqui assim, riscar pra ficar mais visível, pode Então eu vou fazer ela reta e vou arrematando aqui ó Dessa maneira Aí no finalzinho, pra que ela possa ficar desse jeito assim ó Finalizei um pouquinho abaixo da linha aqui Mas não tem muito problema Aí eu faço a mesma coisa com essa aqui Como essa aqui não tem marcado o centro Você pode, tipo, aqui Aqui ó Assim, assim Ou você vem com a fita e marca aonde que fica o centro Se é a pence de 4cm Aí você vai marcar na metade aqui Que no caso seria 2 Então você vai dobrar aqui E dobrar aqui E vai ter que parar Porque no caso aqui é pra base, tá? Então essa base, vou analisar bem nessa outra linha Dessa outra aqui Mas essa pence de determinadas peças Ela termina antes E vou fazer a mesma coisa com a parte costa Aí eu vou pegar aqui na parte costa Ó, vou dobrar igualzinho Eu dobrei na outra E vou passar uma costura Como ela foi traçada reto Na hora que eu vim aqui, ó Aqui tem que dar um e-mail, né? Aqui ó Daqui até a linha tem que dar um e-mail E na hora que eu vim aqui Pera aí, deixa eu cortar aqui Deixa eu pôr pro lado de cá Assim Aí eu vou ter que finalizar ela aqui E ela vai começar aqui Deixa eu ver se deu um e-mail aqui Aí ela é reta Assim, ó Mesmo que você pegar essa régua aqui Na parte finalizar E marcar Então você vai Começa mais larga Você vai finalizando Você não pode Pegar e finalizar ela De... É... Sem ir Aqui assim é... Vou falar a palavra Arrematando É... Diminuindo Estreitando aqui Porque se você vim pra cá Vai sobrar tecido Tipo assim, ó Aqui, ó Se você vim, por exemplo Vou pôr só um pouquinho Só pra ter noção Se eu fizer isso Na hora que eu abrir aqui atrás Ó Como é que ficou? Ficou, fica sobrando Não pode acontecer isso Porque na hora que você terminar Ela tem que ficar assim, ó Tá vendo? Não formou Nada De... Tipo Não ficou estranho Tá vendo a diferença? Se fosse finalizar Corretamente Aqui ficou Como tivesse feito Uma prega Aí aqui não Aqui foi arrematando Ó Arrematou certinho Foi, ó Mostrou mais largo aqui Estreitou Aí ficou ok Eu também posso começar de cima pra baixo Se eu quiser, ó Que a agulha tá baixada Pra vocês verem Aí eu vou colocar do lado certo É... Vou encostar o tecido aqui Assim eu não vou nem começar a costurar E... Pode arrematar e costurar Essa também pode ser uma opção aí Pra achar mais fácil Eu também vou falar assis Que a agulha tá baixada Easia De Ta De Ta Não Não São Eu também... Não 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 Mas